O que é fazer errado? Qual é a análise incorreta de pensar em todos os controles de volume no seu setup? Imagina aqui um setup bem simples, tá? Guitarra, dois pedais de drive, um pedal de delay e o seu amplificador. Suponhamos que o seu amplificador tenha um volume de um canal e um volume master. Você tem seis controles de volume aqui, né? Se você considerar uma... Vamos lá, contando mesmo, se você considerar que sua guitarra tem dois botões de volume, tem sete. Você tem sete momentos que você vê esse nome volume e se você pensar volume é só aumentar e diminuir a altura do som, igual o volume de uma televisão por exemplo, você está certamente com a abordagem incorreta e você não vai dominar a sonoridade do seu instrumento como deveria ou como poderia. Então a gente tem que entender que quando na sua cadeia de sinal, o sinal da sua guitarra passa por circuitos que operam com base em ganho o volume que entra ali afeta a sonoridade. De novo pega essa aí sempre que você tem uma parte aqui do seu do seu cadeia de sinal que tem um circuito que atua com base em ganho de sinal pode ser com saturação ou não pra gerar distorções isso afeta seu timbre. Então onde isso acontece? Primeiro a gente consegue pensar, né? Isso acontece em pedais que trabalham com saturação por exemplo com boosts com overdrives com distortions com fuzz amplificadores e com amplificadores, né? Certo? Amplificadores principalmente os mais temperamentais como os valvulados eles são fortemente afetados pelo volume a quantidade de sinal de entrada ok? Quantidade de sinal de entrada pode dizer se ele vai saturar ou não porque isso vai dizer se o amplificador vai estar ali abaixo ou acima do seu headroom ok? Então pra começar a gente tem que pensar aí então isso já começa a clarear coisas como então eu preciso me preocupar com aonde os controles de volume estão em relação a os pontos da minha cadeia de sinal que são afetados por volume por ganho de sinal ok?